Casimiro de Abreu Filho de um rico comerciante português que se chamava José Marques de Abreu e da brasileira Luísa Joaquina das Neves Casimiro passou parte da sua infância na Fazenda da Prata que sua mãe tinha como herança onde hoje é o município de Silva Jardim De lá saiu aos 9 anos para estudar Humanidades no Colégio Freze em Friburgo Desde cedo Casimiro despertou interesse pela literatura e divergia do seu pai que queria levar o filho a seguir a carreira de comerciante No dia 13 de novembro de 1853 por não se adaptar ao trabalho no comércio do pai foi enviado para Lisboa a fim de completar a prática comercial O austero pai achava que lá ele perderia as tendências literárias Casimiro de Abreu viveu 4 anos em Portugal onde iniciou sua carreira literária e escreveu a maior parte de seus poemas Em 11 de julho de 1857 Casimiro de Abreu volta ao Rio de Janeiro com a saúde abalada pela tuberculose partiu para Indaiassu, fazenda da família aqui às margens do Rio São João Depois de um mês de repouso Casimiro voltou constrangido ao comércio do pai que insistia em torná-lo comerciante Em 1859 Casimiro de Abreu publicou seu único livro de poemas Primaveras onde a maior parte das poesias foi escrita em Lisboa Suas poesias foram recebidas com entusiasmo sobretudo pela juventude feminina No poema Meus 8 anos o poeta expressa na arte o subjetivo desejo de retornar à infância Sente saudades do tempo que passou e não volta mais Em 1860 Casimiro de Abreu ficou noivo de Joaquina Alvarenga Silva Peixoto Em abril foi para Indaiassu onde o pai se encontrava muito doente e que veio a falecer Com a morte do pai Casimiro retorna para o Rio de Janeiro e sonha com um futuro melhor ao lado da mãe da irmã e de sua noiva Porém sua doença se agrava e em julho em busca de melhoras foi para Nova Friburgo tentar a cura da doença mas não obteve sucesso Casimiro de Abreu veio a falecer com apenas 21 anos de idade na fazenda em Indaiassu no atual município de Casimiro de Abreu no dia 18 de outubro de 1860 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL